Eles deslizam na pista. As acrobacias exigem técnica e muito equilíbrio, mas os competidores tiram de letra e encantam o público. Mais de 140 meninas e meninos de 4 a 60 anos mostraram as habilidades no Campeonato de Patinação Artística de Goiás, realizado em Goiânia. Na pista, Gustavo, de 9 anos, que já patina há muito tempo. Eu vi minha mãe patinada e falei, mãe, eu quero fazer. Então ela comprou um patinho para mim e eu comecei a patinar e agora eu estou aqui com a pretipe. Um mini profissional que já sabe o que vai ser quando crescer. Patinador. No campeonato teve também mãe e filha. Quando ela era pequenininha, incentivei a aprender, ela já gostava, ela entrou na escola, começou e os pais ficavam ali esperando, né? E surgiu a ideia, por que a gente não patina, né? E nós começamos então a patinar. Ela me incentivou muito, né? Até hoje fica me corrigindo, porque ela está mais avançada. E é isso. Ela é sua professora? Ela é minha técnica particular. É um orgulho, igual ela estava fazendo, eu estava só sorrindo enquanto ela apresentava. É a coisa mais linda ver minha mãe patinando, porque uma dá suporte a uma outra. Então, tipo assim, é um orgulho, não tem nem como descrever outra palavra. A patinação artística de rodas profissional existe em 12 estados brasileiros. Aqui em Goiás, esse esporte é recente. Essa competição é um campeonato regional, é o primeiro campeonato da nossa federação de patinação artística. E ele envolve a modalidade livre, solo dance, figuras, circuito e dança. Para a Sandra, ex-patinadora, treinadora e já com mais de 40 anos de experiência nessa área, Goiás é um berço de muitos talentos. As meninas aqui são muito artistas e elas têm muita raça e sem contar que elas têm uma estrutura física muito boa, muito boa. Elas têm uma força muscular muito boa e com certeza vão tirar muitas campeãs daqui de Goiás. Eu estou muito feliz. A patinação artística de rodas é muito semelhante à patinação artística com gelo. Mas aqui ao invés do patins com lâminas, elas usam patins de quatro rodas. E a parte mais difícil aqui é manter o equilíbrio, né Ana? E aí a Ana está me ensinando aqui que é bem devagar e não pode pôr muita força para frente porque senão, como é que funciona aqui? Se a gente coloca muito peso na frente, vai acontecer que a gente vai jogar todo o nosso corpo e vai consequentemente frear. E se a gente colocar muito peso atrás, a gente vai tentar ir para trás caindo. Então a dica é sempre colocar o peso na frente e atrás, mantendo o equilíbrio total. Igual você está fazendo. Olha, eu estou equilibrado? Tá, você está certinha. Está muito bem. Muito bem. A gente só não pode ficar muito tempo. Mas é isso. Minha nota de zerar 10? 10. Uh! Vamos lá, agora vamos sair. É melhor eu deixar esse esporte para quem tem talento, né? Elas entram na escolinha, quatro, cinco, seis anos, elas aprendem a cair, levantar, superar aquele momento, sabe? Que não é legal. Vim para uma competição e nem sempre tem um bom resultado, mas elas sabem que existe um próximo e que isso é vida, né? Música 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 Música